Coloca o capacete que lá vem pedrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Mas e se antes de que mata o seu suco a mulherada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Sequência de botadona na rapada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, pá nessa malvada Ela só quer somadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, C, G, 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 G É pra tocar o paladão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara Usando nada, não é a meia Hoje a gente larga Quem que ela já não passa a noite acordada Na cama apelada A noite é parada Esperando a esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na aba Machuca, machuca Ai, bebê Pá Tapa, 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 varada Tá, 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 varada na raba Ai, na porta, coração, vai! Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, só daquele irmão Lá de coração, lá de coração Mas e se eu te digo que noto, sucesso com a mulherada? Coloca o capacete, fila bem pegada Mas e se eu te digo que noto, sucesso com a mulherada? Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a tradição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu amor Que amorzinho safado Tem um chá de cama brindado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá brindado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá brindado Oi, toma, toma, vá pro barco Dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto Oi, toma, toma, vá pro barco Toma rebolado Oi, toma, toma, vá pro barco Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro barco Toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo tempo fumado, já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, confusão Ou não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo tempo fumado, já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho uma localização Hoje a revoada é loucura, confusão Segura! Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de volta, sequência de nome Se tem sacanagemzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagem, se eu tô podendo botar meu nome Ou não que eu vá, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Se tem sacanagem, se eu tô podendo botar meu nome Se tem sacanagem, se eu tô podendo botar meu nome É mais um sucesso do barulho essa pisadinha É pra tocar no paredão, papai! Puxa o trilho, rapaz! Avisa que o pai chegou! É pra tocar no paredão Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox Tchau! 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 Tchau!